Esse é o novo Block Dash lendário, e eu vou jogar ele pra tentar zerar Nossa, meus amigos, se liga, o novo torneio Block Dash lendário Mano, deixa eu entrar pra eu ver como é que tá, meu Deus do céu, véi, eu já vi isso na beta, cara Custa 20 gemas pra entrar, e os prêmios, mano, é de 50 gemas pro primeiro ganhador Meu Deus do céu, já lotou a sala, será que eu tô com algum youtuber? Não tô, mano, mas eu tô com muita gente, meu Deus Calma lá, véi, o que que é isso daqui, véi? Mano, recompensa, tem como pegar o Dark Firefish nesse negócio Tem como pegar um skin especial, mano, eu acho que é especial, deixa eu ver, véi Nossa, mano, deixa eu ver no personalizar, cara, se tem a skin, véi Nossa, deixa eu ver, mano, eu vou girar lá pra baixo, meu parceiro, girar Não tem, não tem, ah não, cara, ela tá secreta, pessoal, ela não veio pro negócio, mas que da hora Tem o Dark Firefish em primeiro lugar, gemas em segundo, hip streamer em terceiro, véi Tem mais alguma coisa? Ó, tem esqueleto aqui das pegadas, beleza Aqui tem uma animação de provocação, que da hora, Tiny Bike E só, pelo visto só, mano, mas caramba, muito da hora E a temporada termina em 22 horas, nossa, eu vou jogar muito isso, namoro Vocês não tem, nossa, eu vou jogar muito isso, bora aqui, bora que eu tô hypado Vai, 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 mano, eu tô muito hypado, pessoal Eu não deveria tá tão hypado assim, mano, mas eu tô, cara Eu quero muito jogar esse modo pra zerar, bora, bora Yes, mano, que lindo que tá, que lindo Meu Deus do céu, que lindo que tá esse negócio, meu Deus do céu Eu tô muito hypado, pessoal, na moral, véi Ai, meu Deus do céu, eu tô jogando com o povo Ai, Maria do céu, ai, my God do céu Bora lá, meus amigos marmaninos Eu acho que eles tão vendo a skin do Boltzinha Ai, que maravilhosa, tão falando, meu Deus do céu Ele é muito bravo Que isso, boi? Oxi, tá virando super saiedinha? Eu também viro Ai, 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 tô me focando, boi Tô mancada, meus amigos marmaninos Ah, que modo de boa Vocês vêm me socar, vocês vêm me dar rasteira Não, não pode não, meus parceiros marmaninos do céu Bora, bora por aqui, ó E tomando cuidado pra esses caras me dar soco Mas eu também me elimino sem querer Calma lá, vira saiedinha Ai, não, meu parceiro Ai, não, véi Cara, me dando rasteira, boi Vai, vira saiedinha, ó Pow Tamo junto, meu mano Caramba, mas esse negócio tá insano, hein Tá muito insaninho Eu só preciso de mais uma pessoa pra ser eliminada Vou tentar eliminar alguém, véi Tipo esse carinha aqui Desculpa, meu parceiro Eu sei, foi difícil Me desculpa mesmo, meus amigos Mas bora que bora, véi Block dash legendário na segunda partida Será que vai começar a vir uns blocos novos? Mano, porque aqui tem, véi Eu quero muito fazer umas bolinhas bravas aqui nesse mapinha, pessoal Quero muito, véi Amor, olha só Olha, olha, olha Tome Ai, meu Deus do céu O pai tá profissional demais Ai, meu parceiro Eu vou lembrar, viu Eu vou lembrar desse teu soquinho que você me deu Nossa, mas eu vou lembrar demais Ele voltou É o gênio É o gênio Toma pra você Cai aí Ai, não Ele voltou também O bicho é muito bom, boy Tu é doido, cara Mano, o que é isso? Ele escapou da morte duas, duas vezes O bicho é muito bom, véi A maria do céu Isso mesmo Agora não vai ter mais como se escapar, não Isso, isso Eu pensava que ele ia fazer trek Mas sei lá Alguma coisa do tipo Eu pensei, esse carinha vai fazer Esse carinha vai Não vai, não Ai, ai, ai Ai, ai, sai daqui Não, 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 não Isso daí é mentira Oxe, mancada Mais uma, mano Que eu tô gostando desse modo O negócio é eu chegar até a final, pessoal Porque se eu chegar vai ser bom E eu tenho que eliminar o povo também, né Vou tentar pegar alguém no coração Já foi Oxe, eliminaram Mano, vamos pra mais uma Eu tô muito hypado Eu tô gostando demais desse modo Na moral, pessoal Na moral mesmo, mano Eu tenho um skin do Boltz aqui comigo Mãe, meu Deus do céu Toma cuidado, meu fã Vou te ver Eu vou te pegar Mãe, meu Deus do céu Vamos tentar pegar alguém no coração E aí a gente faz isso daqui Olha, olha que mancada Ai, ai, é na meia Ai, não Ô, a gente ganhou duas recompensas Caramba, conseguimos 35 gemas Só nesse daqui Já vai dar pra gente ir mais uma vez Tamo junto Nunca mais, mais nunca Subo hipótese alguma Levar alguém no coração pro laser Então se não dá certo pro laser Eu vou levar pra beirada Mãe menino do céu Eu aprendo com minha lição Mas falta eu pegar no coração Ai, meu Deus do céu Meus amigos Vocês tão muito desumidos Maravilha Ou só porque eu quero eliminar alguém Tá ligado? Vocês poderiam deixar eu eliminar alguém Calma lá, o carinha tá me dando coração Também, mas menino Mal saber ele que é porque eu quero eliminar o povo Chega mais Chega mais Isso 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 Não, não Qual foi? Não vai dar certo isso daqui não, meus amigos Acho que eu vou tentar dar um soquinho bombado Tá ligado? Tentar dar um soquinho bombado pra eliminar alguém Alguma coisa do tipo Porque tá difícil a queima, seu amigo Vamos pagar alguém no coração Opa, só falta mais uma Mano, se só falta mais um Opa, meu filho, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tá, dessa vez sem brincar, mano Eu não posso morrer aqui Eu preciso chegar até a final, mano O bom é que eu não tô gastando gema nessas partidas Porque quando eu chego em segundo lugar Eu consigo ganhar 20 geminhas Que é o preço que eu paguei pra entrar aqui, né, véi? Então isso é bom, tá ligado? Mas o que eu preciso mesmo é chegar até a final Que na final eu posso ganhar 50 gemas E 50 gemas já é uma boa quantia Deixa eu dar uma bobada em alguém Vai que eu consiga eliminar o povo, tá ligado? Tem que tentar, mano Eu acho que não custa nada, tá ligado? Vou tentar pegar alguém que tá nas bordinhas Tipo esse carinha, tá ligado? Ai, não, ele escapou, boy Qual foi? Não, assim não Vocês tão usando muita rasteira, mas... Ave Maria do céu, boy Calma lá, meus amigos Eu vou tentar eliminar alguém na rasteirinha Quando vier os... Eita, que isso, boy? O bicho é bom mesmo Tu é doido, macho Mas eu sou melhor Eu não sou, não Nossa, quase que eu caio Mas deu certo Isso que importa Caramba, mano Ave Maria, velho Mas foi boa Eu te joguei bem até, velho Jogando bem, mas ao mesmo tempo mal Mas é assim que funciona o jogo Opa, aqui é onde o povo se elimina Aqui é onde o povo se elimina mesmo Olha, eliminei aquela menina Vou tentar eliminar mais um aqui Ai, tá me pegando no coração Armanino do céu Olha, coisa linda Armanino Bora lá, meu filho Ai, ai Eita, você pega Gente, eu tô na final A partir de agora Vai vir, meus amigos Vão vir os blocos novos, velho Finalmente, cara Eu tô muito hypado pra isso Na moral Eu tô muito Muito Raipado pra isso Meu Deus do céu Bora que embora, meu filho Eu não vou nem eliminar ninguém, tá ligado? Eu quero zerar esse negócio Eu quero que venha bloco novo E eu consiga zerar Então eu não vou dar soco em ninguém Não vou dar rasteira Não vou fazer nada Podem ficar tranquilíssimos, meus amigos Eita O placar tá 7x1 ali, meus amigos Eita, esse é o mau sinal Ave Maria do céu Complicou Ave Maria A rasteira vai tombar você e isso Não vai vir, não Não vai vir, não Eu dei bloco nele Coitado do cara, boy Você desumiu demais Eu te dei bloco mesmo Não tô nem... Mano É muito bom Quando a jogada nossa dá certo, boy É muito bom mesmo, mano O ruim é que o resto já tá se eliminando lá também Mais um foi eliminado Eita, 2x7, mano E já, já vem, meus amigos Já, já vem os blocos novo Eu tô hype só, boy Eu tô muito hypado, mano Eita, esse daí é difícil, meus amigos Vai ter uma bolinha pra isso Ó, a bolinha brava Tu é doido, boy Muito top isso daqui, velho Tem ainda a variação que faz assim, ó Olha Ixi, ó Tu vai cair, meu parceiro Não é pra todo mundo, não Essa burla Bloco novo Tá, eu vou esperar o povo subir Que aí eles não ativam a TNT, tá ligado? Eita, ativaram Mas tudo bem Deu certo Nice, tamo junto, boy Tamo junto e bora lá, meu filho Sem vocês entregar, tá bom, meu filho? Sem entregar Abra aí pra nós Tamo junto, meu parceiro Vai lá Vai lá, faça Isso, meu filho Isso, meu amigo Bora zerar esse negócio Bora zerar, meu parceiro Bora Ó, faz essa bolinha daqui, ó Que essa daqui é brava, mano Tamo junto Hum, essa daqui é da hora, meus amigos Ó, faz isso daqui, meu parceiro Olha só, mano Essa daqui é muito top, mano Eita Ó, meu parceirinho Cuidado pra tu não ativar as dinamite, beleza? Porque essas dinamita aqui são traiçoeira, boy Hum, hum, hum Quase que tu é eliminado, meu parceiro Quase mesmo Ah, aqui não precisa fazer nada, tá ligado? Hum, morreu Já foi Foi simbora Meu parceiro Foi simbora Ai, bora pra mais uma, meus amigos Eu quero treinar E eliminar o povo, mano Quero tentar pegar Oxi, que skin é essa, boy? Mano, que skin é essa de diamante? Eu não conheço, não, macho Isso é um demônio? Oxi, boy O cara tá com skin diferente, macho Ô, não tô entendendo mais nada, boy O que é isso daqui? É um easter egg? O cara deu uma bombada em alguém mais menino do céu Mano, eu não tô entendendo O cara tá me socando, macho Oxi E ele não tem nome, não, mano O que que é isso? Macho, alguma coisa tá errada nisso daí Eu acho que é hack, viu, meus amigos Eu não queria falar nada, não Mas esse cara tá me cheirando estranho, boy Esse cara tá me cheirando estranho Não tá me cheirando nada bem, boy Acho que é porque não toma banho faz tempo Vem cá, meu filho Você vai se ver Hum, meu parceirinho Você tentou me eliminar no soquinho mesmo Eu tentei te pegar no coração Demonstrando amor, carinho, afeição E você quer me dar o soquinho Mas não pode não Ai, homem Meu parceiro, deixa eu te jogar no laser Você é hacker Você merece, tá ligado Ser eliminado assim Homem, meu parceirinho E ele ainda anda por cima de mim Vocês viram, meus amigos O Caba não gosta não Da gente te pegar no coração Ele Calma lá, meu filho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu te eliminar Ai, não Ai, ai, ai Quase, meu filho Quase que tu é eliminado Meu parceiro Tome Ai, 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 ai Ai, não tem problema não Eita Que eu tô voando Eu virei um super homem Ai, meu Deus do céu Ai, opa Quase que eu não sou Ainda no carinha ali Eu não dei Infelizmente Calma lá Que eu vou passar por aqui Olha Meu parceirinho Eu sou muito bom Não sou não Calma lá Que essa daqui é melhor Ó, ó Uou, uau, uau, uau Ei, 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 ei Ah, bom, velho Eu sabia que ia ser eliminado Calma, pô Ai, não Não, não Nossa, mano Quase, hein Quase Nossa, velho O cara quer me dar bombado Faz ideia, boy Não pode não, macho Mas eu faço isso daqui E eu fico de boa, tá ligado Eu posso ficar fazendo isso sempre Quando for nesse dos espinhos Que aí eu não tenho risco de morrer Tá ligado Nossa, meu Deus do céu Tanto de bomba que explodiu Aqui não tá no papel E o povo tudo eliminando O povo Ai, meu Deus do céu, velho Que que é isso Tá achando muito Mas muito da hora Esse modo Tu é doido, cara Muito, mas muito da hora mesmo Vamos lá, meus amigos Bora pra mais uma Agora eu tô engatado, mano O carinha que era hack Morreu, velho Faleceu o bichinho Será que a gente ainda encontra ele Nas partidas Mano, não queria falar nada não Mas eu não quero encontrar não Esse hack Vai que a gente encontre outro, mano Aquelas skins que não estão disponíveis no jogo Não sei como que eles conseguiram Os caras me combando, velho As ideias Ah, mas menino Só porque eu tenho um novo vermelho E vocês não, né Ah, menino do céu Não pode isso daqui Meus amigos Vocês são muito desumildes Ah, af Eu vou ficar tranquilo e esperto, mano Que eles querem me eliminar Então, mano Agora, meu parceiro Eu vou fazer de tudo Pra eliminar eles também, meu amigo Um armamento do céu Tem que tomar cuidado, mano Que eles vão vir pra cima de mim São logo dois, tá ligado Tanto esse esqueletinho Como o carinha lá Estão focando eu Inclusive, deixa eu fazer essa bolinha aqui Pra ficar de boa, tá ligado Eles estão querendo vir Mas eu tô rasteira, meu parceiro Vamos fazer essa bolinha de novo Vai brincando, meu filho Ai, mano Ai, ai, ai Calma, calma, calma Calma, meus amigos Porque aqui a gente garante, tá ligado A gente garante fazendo A gente não garante, não Eu tenho, meus amigos Que treinar mais Eu tô mentalizando aqui Como que eu posso eliminar alguém Nesse jogo Eu acho que o suficiente Pra eliminar o povo, meus amigos É tentar dar um soquinho Nessas áreas aqui, ó Por exemplo, evitar E dar um soquinho neles, mano Porém, mano Eu não sei como exatamente fazer isso Porque os caras sempre me dão soco também Ou então fazer isso daqui, ó Ah, não pegou, cara Agora eu tô muito ruim Mas eu não posso não fazer isso Calma lá, toma Ai, oxi O cara varou o bloco Ou foi impressão minha Ai, menino do céu Esses bichos são muito profissionais Sai daqui Vou eliminar pelo menos um aqui, meus amigos Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eu não eliminei ninguém Por quê, meu Deus Vou dar um rasteirinho aqui também O rasteirinho é bom, né, meus amigos Rasteirinho aqui pra eliminar o povo Ó, 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 ó Quase, mano Foi muito quase mesmo que dá certo Esse carinha quer me eliminar, mano Por quê? Eu não fiz nada pra você Pelo menos não por enquanto, meu parceiro Pra ficar de boa, meu filho Sai daqui, viu Você quer tentar me dar um soquinho Parece que eu não sei Tem que esperar o time certo pra combar Se vocês quiserem combar, meus filhos Calma lá, bora Opa, aqui vai ter muita gente que é eliminada Ai, eu também vou Calma, eu posso tentar fazer o... Opa, será que eu consigo fazer o rafis? Será o rafis duplo? Quase, mano Ou será que seria mais interessante Eu simplesmente eliminar o povo de boassa Assim, ó Tipo, desse jeito Aí espera, meu, que ele chegar até o fim E elimina Um momento Tratégio interessante Ou então eu posso tentar pegar no coração de novo E tentar jogar na borda Que eu ainda não fiz isso No laser eu consegui fazer Mas na borda ainda não Será? Será, será? Ah, ele me deu um soquinho Ele tem o soco Mano, mas você não tem não Você não tem não É, é, é Congo, deixa de ser ruim Boy, deixa de ser ruim Foque no jogo, tá ligado? Foque em ficar vivo, meu parceiro Que o resto se desenvolve, tá ligado? O resto fica de boa E aí dá certo, meu parceiro Mamãe do céu Mano, eu tenho que levar isso pra vida, mano Eu tenho que realmente focar Em ficar bom nesse negócio Porque senão eu não vou ser bom, mano E eu acho que o segredo mesmo É dar soquinho nesses caras Que tão pra lá Então dá rasteirinha O negócio é mirar, tá ligado? Ficar mirado com a mira neles Assim, ó Pra ficar acertando, tá ligado? Eu acho pelo menos que o certo é isso Ou então tentar eliminar alguém aqui, véi Que aí o soco Meio que faz com que ele atrase o pulo E aí vai dar bom Opa, meu filho Você tentou dar uma rasteira Opa, meu filho Mamãe do céu Tá tentando dar uma rasteira Pra me eliminar Logo duas, homem O povo tudo me focando Macho, não pode Eita, agora deu ruim Calma lá Deu não, deu não Vou ainda fazer um tracker diferenciado Meus filhos Opa Ai não, véi Não, ainda varei, véi Será que esse cara voltou? Mano, não sei Mano, tem duas skins de diamante aqui, véi E uma é o Haki, mano O Haki voltou Olha ele aqui, meus homens Mano Eu não acredito nisso Mano Eu vou eliminar ele Eu vou eliminar Cadê meu coração? Cadê? 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 Vim, vem Não, 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 não Eu fui junto Não fui classificado Calma, se for o Haki mesmo Ele não vai ter nome Ele não tem Ele não tem Ele caiu lá e não tem nome Mano, o Haki de novo A gente se encontrou, véi Mano Eu tô impressionado, mano Como é que esses caras conseguem pegar as skins que nem existem no jogo ainda, véi Não faz sentido, mano Na moral mesmo Vamos ficar de boa agora Que eu tô ligado que vai ter gente tentando me eliminar, mano Pô, só porque eu tenho o nome Você vai me aparecendo na tela, né, meus amigos Mas eu vou ficar esperto, meu filho Ó, vai vir um jeito aqui me eliminar? Vai, vai Com toda certeza É por isso que eu vou ficar tranquilo, tá ligado? Pra esse povo não me eliminar Opa, será que o cara vai tentar fazer um rafizinho? Será? Opa, opa, opa Quase, meu parceiro Mano Opa, tentou me dar um soquinho? Tom, pá Você vai lá, meu filho Isso É, meu amigo É assim, véi Você tenta me dar um soquinho Eu te dou outro Mais menino do céu E você, meu filho Você veio Hum, o soco não tava pronto Infelizmente, meu amigo Opa, esse carinha aqui vai ser eliminado, mano Não tem jeito, tá ligado? Ai, foi Ai, não Não foi Ele voltou ainda Calma lá, meus amigos Que esse cara vai tentar me dar um soquinho Mas eu vou dar outro Hum, ainda voltou, mano Caramba Só que não pegou esse soquinho em você, viu, meu filho Sorte mesmo Calma lá Vamos ficar de boa Toma É, mano Você achou, né Você achou que ia me eliminar Mas você, mano Não me elimina, não Mano Finalzinho agora E eu quero muito zerar esse block dash lendário Por favor, gente Não morre, véi Na moral Eu quero muito zerar esse negócio Não me elimina também, por favor Só quero zerar Eu vou ficar na paz Eu vou ficar tanto na paz Que eu vou eliminar esse cara Ah, mas eu sabia que ele ia ser eliminado Vai, gente O cara tava aí em ficar, mano Aí não deu, tá ligado? E o cara tá tentando me dar soquinho ainda Mancada, viu, meu parceiro Eu vou atrás de você Tome, meu filho Marmanino Vem pra cá, meu filho Vai pra cá Que eu tô ligado Que vai dar ruim pra você Tome Isso, isso, isso Logo dois Logo dois pra ficar esperto Tá ligado? Olha, olha Vamos ver pra cá, tá ligado? Ele vai tentar me dar um soquinho aqui Ó, tome Isso, isso, isso Meu parceiro É assim que se faz Se você conseguisse acertar aquele soquinho Eu tava eliminado Mas você não acertou, não Inclusive, ó Ele vai tentar fazer a mesma estratégia Olha o que eu faço Hum, ele não veio Mas eu ia tentar fazer uma coisa interessante Meus amigos Eu ia tentar usar uma rasteirinha Olha só, olha só Ó, ai não, velho Ele não veio Eu pensava que ele tava escondido da minha visão E não deu pra ver Oi, eu acho que o segredo é jogar o jogo desse jeito, né? Que assim dá pra ver mais coisa Olha, jogou uma bananinha em mim Marmanino O que você cogitou em fazer, velho? Na moral, eu não tô entendendo Tá tentando me dar soquinho Tá tentando me dar banana Eu não tô entendendo, boy Marmanino Chega mais Poxa, eu vou dar rasteira em você Se você for exibido desse jeito, meu parceiro Ó, eu vou ficar aqui de boa, tá ligado? Vou ficar só observando o tempo Tome, pode ser Hum, nem pegou Opa, será que eu consigo? Ah, não consegui fazer essa bola, cara Eu ainda não sei como passa esse obstáculo Mano, não é possível um negócio desse, velho Cara, como que isso é possível? Eu não ganho uma, velho Ai, meu Deus do céu É complicado Meus amigos, é muito complicado Não vai ter problema não, mano É porque eu sou ruim mesmo Vai, me desculpa, meus amigos Mas agora, meus filhos Eu vou ficar tranquilinho na minha, velho Dessa vez Eu vou fazer tudo pra perder Porque esse carinha quer me eliminar, mano Mas agora eu elimino ele É, meu parceirinho Vai Tenta me eliminar Tenta Eita, me dando coração Ô, coisa linda Esse povo é muito amoroso, né? Eles nem querem me jogar no laser pra me eliminar Querem não Imagina, mano Imagina É, tá uma bagunça aqui 32 players no mapa de Legendary, velho Aí é complicado mesmo, cara Mas tudo bem Mas vamos ficar de boa aqui E ver o povo sendo eliminado Bem, tadinho dos caras Calma lá, bora Passando por aqui, ó Uh, nice, meu parceiro Muita gente foi eliminada nesse negócio, hein? Bastante mesmo Bora tentar pegar mais um aqui, ó Opa, mais um se foi Isso aí, boy Tamo junto E agora vem Segunda partidinha Vem Segunda partida é easy, mano Passar pra final é easy, meus parceiros Bora que bora, filhão Quero tentar pelo menos eliminar alguém, cara Vou esperar o bloco vir, tá ligado? Tentar eliminar esse carinha aqui já Ó, 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 ó Opa Meu filho voltou Ele é bom, mano Ele é bom Mas esse cara não é bom, não Ele ficou paradinho E agora foi eliminado Tamo junto Vamos tentar eliminar mais um? Acho que é porque eu tô tentando dar muito soco bombado E ao mesmo tempo não faz sentido dar soco bombado agora, tá ligado? O negócio é eu ficar esperando o povo Porque aí, ó Se eu tivesse alguém aqui Eu poderia eliminar Opa Ah, se esse cara tivesse mais pra cadáver, hein? Se esse cara tivesse mais pra cadáver Esse coelhinho tentou me eliminar, hein? Ah, maninho Tá achando o quê? Boy, que babada beco Não pode não, macho Tome Hum, eu pensava que ele ia vir pra cima do meio Tentar dar um soquinho Mas tudo bem, mas só tem eliminar seis pessoas aí Eu espero que eu não seja um dos eliminados, mano E olha só os caras tentando me eliminar também Ai, não Me deu um soquinho Opa Meu filho Ó, meu filho É humilde, hein? Meu filho Me deu coração, macho Coisa linda de se ver Marmanino É muito bom quando o povo compartilha o amor Ai, véi Mas a Asteria é ruim, véi Asteria não é boa não Marmanino do céu Olha, a gente pode fazer o seguinte, ó Ó, 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 ó Mano, é muito bugante isso, né? Não, eita Que eu vou cair, véi Fazendo esses bugzinhos aqui, mano Caramba, é muito bugante isso Dá a impressão que o cara tá bugado, véi Olha isso, véi Da hora demais, mano Tu é doido Mano, mas é perigoso, viu? É perigoso fazer isso Porque às vezes trava o personagem Opa, esse carinha vai tentar rápido Aí, não deu não Opa, bloco novo Ah, GG, cara E agora é finalzinha, meus amigos Finalzinha da partida A gente joga Que é uma beleza, mano Eu não vou eliminar ninguém Podem ficar tranquilos, meus amigos De mim não vai sair um soquinho Nem o coração Nem o rasteiro, meu parceiro Coração só se for pra alegrar o povo Mas se o povo for desumido Igual esse gatinho E esse carinha que me deu a rasteira Eu acho que foi sem querer, tá ligado? Eu vou aceitar, tá ligado? Eu vou aceitar Mas, mano, nem do céu Então, tranquilo, meus amigos A minha meta é ver os blocos novos, tá ligado? Tentar zerar mesmo com o pessoal Tentar fazer as bolhas certinho, mano O único problema é que tem bloco Que eu não consigo fazer bula, véi Eu tenho que aprender depois, tá ligado? Inclusive, esse carinha aqui Mandou um break, mano O cara sabe É, meu parceiro Tu sabe Mas tu não sabe disso daqui, ó É, é Acho que ele sabe, né? Pelo amor de Deus, mano Eu ainda não aceitei essa bolha Opa, será que dá pra eu acertar aqui? Será? Opa, deu sim, mas menino Vai brincando Bora mais uma, meus amigos Bora Aqui, ó Nessa parte, ó Eita Eita, boy Que eu virei super saiyajin Tô trouxa, véi Tu é doido, boy Calma lá, ó Por aqui, ó Agora deu ruim Agora deu ruim Vou ter que fazer um rafizinho Vou ter que fazer Mas eu sou bom, mas menino do céu Ah, meus amigos Ah, não Você acertou por sorte Acertei por sorte? Meu parceiro Então, olha isso daqui, ó Isso daqui não é sorte não, meus amigos Isso daqui se chama habilidade É, mas o carinha me dá o soco Então, né? Não deu O que é que eu podia fazer? Eu tinha feito uma promessa De não usar soco Rastendo em coração A única coisa que eu podia usar Era emote, mano Desumilde foi o carinha Que não deixou eu fazer Minhas bolinhas, mano Porque eu sei, véi Eu sei Eu não falho um rafizinho, meus filhos Olha isso daqui, ó Eu não falho um, boy É, nem preciso fazer Não, mas sem zoeira Agora é sério Eu vou falar totalmente a verdade Eu não falho uma Eu não falho Vocês podem falar o que quiser Que eu sou ruim de dar soco no povo Que eu sou ruim de fazer o tracker Mas eu sou bom em fazer rafiz, meu parceiro Eu sou, véi Olha isso daqui Olha isso daqui, ó Eu não perco, mano Eu não perco Pra vocês verem Eu vou ficar fazendo só rafiz nessa partida Eu não vou fazer mais nada além disso Olha isso, boy Olha Facinho Facinho, tá ligado? Aí aqui eu não faço Porque aqui eu já seria eliminado Mas aqui, ó Aqui eu faço E eu faço certinho, mano Mas brincando Eu vou bater o recorde Nesse negócio de rafizeira Ó, 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 ó Mano, é muito fácil O carinha tentou me dar bloco Foi eliminado Não, meu parceiro Se você tentou me eliminar Me desculpa aí, véi Mas eu podia ter usado uma rasteirinha pra você Porque tem uma técnica no rafiz Que você mescla com a rasteirinha no final Tá ligado? Vou explicar pra vocês nessa daqui Olha só, mano Olha só Ó Ah, o carinha me atrapalhou Boy, mancada, cara Mas tudo bem, meus amigos Porque tudo acontece com motivo Aquele carinha veio me eliminar Porque nessa daqui eu vou zerar Mas eu tenho uma dessas, tá ligado? Agora eu tenho uma pergunta Se eu conseguia fazer o rafiz nessa parte Será que eu consigo fazer desse lado? Eis a questão, mano Eu não treino muito aqui não, tá ligado? E é É Não consigo não, véi Infelizmente Ou será que eu consigo, mano? Eu vou tentar mais uma vez Mas só mais uma, pessoal Bora ver se dá certo Ah, mano Mas também Ah, é complicado, viu? Olha o tanto de gente me focando Meus amigos Vocês querem... Mano, pra quê, véi? Pra quê, cara? Vamos lá Vamos lá Que dessa vez, mano Se vier alguém perto de mim Eu doçou Não tô nem aí Eu quero jogar, véi Eu quero jogar E o povo não deixa eu jogar, tá ligado? Aqui Aqui, ó Aqui dá certo, mano Aqui dá certo Por favor, não venha não Pra cima de mim, meu parceiro Não venha não Isso, isso, isso Meu parceiro Consegui, véi Todo mal feito Porque aqui é que eu tenho habilidade Mas deu certo, véi Assim que é bom Não tô falando, boy Não tô falando Esses povo é muito humildo, hein? Falta humildade No coração de vocês Pessoal do Block Dash Lendare Mas, mano, a pessoa paga uma taxa de inscrição Aqui, 20 gemas E vocês dão soco, macho Mano, agora A partir de agora Eu vou fazer o Rafizinho com a rasteirinha, mano Que aí quem tiver tentando dar soco Tá, nem pulou agora Isso daí, mano Eu não aceito, cara Tem algo de errado E vamos lá de novo, né? Mais uma tentativa Mais um dia Agora que, mano Acho que eu já vou perdendo muita gema, boy Na moral Eu vou perdendo muita, mas muita gema mesmo Mas bora lá Vamos fazer o esqueminha da rasteirinha Que agora dá certo Olha 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 Ah, mano Os caras não deixam fazer burlinha, tá? Não deixa Não deixa Não deixa não, velho Por que vocês não deixam, meus amigos? Qual foi, velho? Na moral Faz um esforço Pra pelo menos deixar eu sobreviver Na moral mesmo Você só me foca, mano Eu tentando fazer rápido O cara vai me dar um bloquizinho aqui Não dá, boy Não dá, não Mas nem sai daqui, meu parceiro Que você tá tentando eliminar os outros Você é desumido Não pode, não Mas não Eu vou pular aqui, ó Ó, Marmanino do céu Fazer uns burlinha aqui Por que, velho? Por que que acontece isso comigo? Por que? Porra, olha o tanto de recompensa, boy Olha só, mano Eita, mano Essa daqui é nova, hein? Essa é o emote de animação Eu vou usar Olha só, boy Meu emotezinho de animação Vai brincando, meus amigos Sintam inveja Do meu novo emote de animação Olha só, ó, de novo Ó, ó, Marmanino do céu Esse povo não me deixa nem ser feliz, velho Não é possível Os caras me socam, velho Não pode, boy Não pode, não Sejam mais respeitáveis, mano Sejam mais respeitáveis com a gente, velho Eu vou fazer rafos aqui Que o povo não vai deixar Vamos mais uma Vamos mais uma Eu fui classificado, será? Mano, não é possível Ah, eu fui eliminado, cara Não, eu fui classificado Oxi Mano, eu nem tinha visto Ficada boa, né? Aproveitar essa graça de Deus Que me aprovou Ai, meu Deus do céu, boy Não era pra eu ter classificado, não Eu roubei a vaga de um player Melhor que eu, Marmanino do céu Não, meus amigos Não, 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 não Nada disso Eu sou bom, velho Eu sou bom Olha só Aqui é o rafizinho insano Olha, olha Vai brincando, filhão Pai Meu Deus do céu, mano Deus Como é que pode alguém ser tão ruim Quanto eu? Calma lá, meus amigos Que agora é final E eu vou demonstrar toda a minha habilidade Eu não tô nem aí, meus amigos Vou até ficar um pouquinho calado Porque eu quero focar nesse negócio Meus amigos Não, não Eu não vou ser ruim nesse negócio, não Eu não vou ser ruim, não Eu quero ser bom, velho Marmanino do céu Vocês vão ver comigo A primeira coisa que eu vou fazer Simplesmente eliminar esse gatinho, mano Ele já quer me eliminar faz tempo, tá ligado? Nas partidas anteriores Você pensa que eu não sei, né? Que você quer me eliminar Você pensa que eu não sei, né? Mas eu sei, bom Eu sei Hum, 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 hum Opa, você achou que eu ia cair, né? Esse truque, meu amigo Você não conhece Essa bolha foi eu que inventei Meteira, meus amigos Eu fiz isso aí sem querer mesmo Eita, meu filho Tudo bom com você? Opa Caiu aí, ó Opa Eita Que agora ele veio na vingança O bicho é vingativo Marmanino Eu falava vingoroso Mas não existe, não Marmanino do céu Calma lá, toma isso Vai-se embora Vai isso Cai, cai, cai Hum, hum E tem dois gatinhos, hein? Tentando me eliminar Marmanino do céu Marmanino Tão usando aí na rasteira Olha, olha Vocês acham mesmo, velho Que eu ia pra ali Ia deliminar vocês Mano, dois e um, velho Aí é complicado demais, tá ligado? Se esses caras decidem me combar Aí complica, velho Eita, boi Que isso, macho? Vocês não querem deixar eu respirar, não? Vocês não querem deixar eu respirar, não? Vocês podem deixar eu respirar Se vocês quiserem Mas tipo assim Só se vocês quiserem mesmo, tá ligado? Bora ficar de boa Ó, toma Foi Marmanino Você tá achando o quê? Que vai me eliminar a face desse jeito? Nananina não, oxi Os caras são doidos Vai, Marmanino do céu Sou melelé da cuca, meu parceiro Isso, isso Tome Nananina não Nananina não, meu parceiro Oxi Eita, esse daí é bom, viu? Esse daí é muito bom mesmo Calma lá Ó, tome Pra você Opa, não pegou, velho Ah não, cara Queria tanto que pegasse, velho Ia ser tão bom se eu eliminasse desse jeito Mas eu eliminei ele, velho Ele ficou lá pra me eliminar E eu eliminei Ele Marmanino do céu Eu sou muito bonzinho Ó, vou tentar aplicar essa bomba nos caras Pra eliminar mais um Mas o cara voltou Isso aí, ó Tomo pra você Opa, meu filho Tudo bom? Eita, me ajudou Tamo junto, meu parceiro Ai, meu Deus Eita, esse daí eu nunca fui, velho Mas eu acho que faz isso, né? Eu acho que é isso É isso mesmo, meu parceirinho É isso mesmo Ai, que isso, cara Mancada, viu? Mancada demais Mas ó, ó, ó Esse daqui, ó Aprendi com o meu mano de cocô, velho Com o meu mano de cocô e eu caí Oh my God Mas tudo bem, valeu